Shalom, meus irmãos! A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria estarmos juntos aqui com a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 21, versículo 19. E na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma. Amados, quando recebemos a Cristo com sinceridade, nos arrependemos, fomos trasladados ao terceiro céu e assentados em regiões celestes. Nosso Espírito foi santificado, e isso tudo se fez novo. Nova criatura, justiça de Deus. Agora Deus começou uma obra de santificação na alma. Nós somos salvos para sermos santos. Nós somos salvos para as boas obras. Então, esse trabalhar de Deus na nossa alma é precioso. Nós entramos com a consagração, Deus entra com a santificação. Então, nós não estamos conformados, estamos renovando nossa mente pela Palavra. O que vemos, pessoal, isso é maravilhoso? Que o trabalhar de Deus, a sua e na minha vida, esse trabalhar diário, de glória em glória e de fé em fé, é precioso. Deus deseja santificar todo o nosso ser, nos aperfeiçoar, devolver e marcar-se-me nesse domínio, para termos, então, uma fé relacional, uma fé do tipo de Deus que faz as mesmas obras e maiores. A santificação da alma não é extinguir o pecado, mas saber discernir o bem e o mal e renunciar ao pecado. No céu nós teremos um corpo glorificado, então nós seremos livres da presença do pecado. Lá não haverá tentação. Aqui nós somos livres do domínio do pecado. Somos tentados. Jesus foi tentado, mas não pecou. E com esse mesmo Espírito Santo podemos obedecer. Amém? Então, você que está aqui, ore comigo, diga, eu creio na santificação da alma, que eu posso renunciar às obras da carne. Posso. Que eu posso viver essa palavra em toda sua plenitude, sem limites. Eu me revisto da sabedoria de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, para expressar a Cristo cada vez mais. para manifestar a boa, perfeita e a grande vontade de Deus. O Senhor nos chama para manifestarmos as grandezas de Deus? 1 Pedro 2.9 Então, você que tem se entregado ao Senhor, saiba que aquele que começou em você é a boa obra e fiel para ir completando. E se você colocar a sua alma como prioridade, e você estiver ouvindo uma mensagem sadia, que coloca a vida espiritual em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus vai tirar todos os temores, que Ele vai se revelar a você, porque um coração limpo Ele se revela. E aí você, irmãos, vai substituir o medo, que o perfeito amor de Deus é uma safada do medo, e você vai ter uma fé que nasce da purificação, da santificação. Há uma fé religiosa que só crê nas promessas, mas há uma fé dos amigos de Deus. Esta fé não é de ouvir falar, mas de perceber, se relacionar e manifestar. Não é apenas o conhecimento do peito mau, é alimentar-se da vida, como Jesus falou, comer da minha carne e beber do meu sangue. Essa comunhão espiritual, ela produz um impacto, aonde a nossa alma vai conseguir ser purificada e perceber. Porque o coração do homem, diz Efésios 4,18, está endurecido e cego, secado, incrédulo, está programado para duvidar. Está programado, meus irmãos, para ansiedade, preocupação, medo, e também para colocar as coisas secundárias em primeiro lugar, desde a queda. O homem está ansioso, porque a terra começou a produzir pouco, espinhos e cardos, a terra foi amaldiçoada. Então o Adão está correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro fugindo de Adão. Então ele está trabalhando embaixo de uma maldição e suando. Mas aqueles que buscam render a sua justiça, descobrirão que a lei do Espírito de vida nos livrou. Que nós não estamos debaixo de uma terra amaldiçoada. Que no tempo de crise teremos sobra. E que nós produziremos por mil pessoas, porque Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então o que nós vemos é, que quando nós entramos na lei do Espírito de vida, não estamos correndo atrás para tentar ser o que nós já fomos abençoados em Cristo. Isso é uma coisa tremenda, pessoal. Tremenda. Se compreendermos a profundidade do que eu estou falando, e cooperarmos, se nós não interrompermos este processo, e estaremos sarando o nosso entendimento, sarando o nosso coração, e sarando o nosso ânimo, ser destravado, para conseguir querer e praticar. Então nós vamos discernir o pecado, odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama, vamos conseguir fechar as brechas para a carne, e a alma conseguirá se alimentar do Espírito. Então a carne, ela está sendo restringida, é santificação da alma, e a alma estará sendo fortalecida via Espírito, para produzir, não para Deus, mas com Deus. Deus diz que Jesus chamou doze para estarem com Ele, e trabalhar com Ele, não é trabalhar para Ele. Então quando a gente compreende, é maravilhoso, pessoal. O Evangelho revelado, ele é diferente do Evangelho religioso. Lá em João 7,17, é falado da terra boa, né? Aquele que ouve com a intenção de praticar, aí se será revelado. Então é um Evangelho religioso, humano, que foi aprendido humanamente, praticado mentalmente, é a religião dos homens, e é o Evangelho revelado aos amigos íntimos. Esse Evangelho revelado, a terra boa, produz um tipo de fé, que é diferente. Você veja que Josué e Caleb entraram na terra prometida. É o remanescente, pessoal. É aqueles que herdam intimidade, revelação e frutificação. Meu Deus, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, e profetizar na sua vida. Pai, que esses irmãos que estão ouvindo ao vivo e no gravado, possam ser tocados por essa unção. Queremos gerar amigos íntimos do Senhor. Queremos gerar, meu Deus, queridos adoradores que te adorem em espírito e verdade. Queremos gerar uma safra de homens e mulheres jovens e crianças cheios, um povo que não só vai usufruir o avivamento, mas estará, como as vejas prudentes, com as vestes limpas e transbordando, preparado para o arrebatamento. Uma igreja gerada pela graça de Deus, cheia do Espírito e de boas obras, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um grande abraço. Shalom. Shalom.